Uma escrivã de Araçuaí, no Vale do Jequichonha, ela foi condenada a nove anos e dois meses de prisão por crimes praticados durante o exercício do cargo. Olha só. Entre as ações criminosas, segundo a investigação, está o de inserção de dados falsos no sistema da polícia para, segundo a investigação, favorecer familiares. Ih, Fantoni, aí é bronca pesada, hein? É, Nicomé, dizia esse é um procedimento que está na justiça de Araçuaí já há alguns anos. E agora teve um desdobramento. Saiu a decisão de primeira instância, com nove anos e dois meses de condenação, além da questão de inserção de dados falsos, isso é o que consta na sentença, além da inserção de dados falsos em sistema informatizado da polícia civil de forma fraudulenta para beneficiar parentes. A pessoa condenada, ela também tem a condenação por conta de coagir os servidores da polícia civil, os colegas de trabalho, para obter algumas vantagens pessoais e também desrespeito a colegas e até superiores quando era contrariada. Isso é o que consta na denúncia. E também ela está agora na condição de condenada. É uma decisão de primeira instância, ela pode recorrer, vai ficar em liberdade. E também, Nicomé, ela está proibida de ter contato com as testemunhas. Ela estava proibida de ter contato com as testemunhas. Só que o Ministério Público apresentou à Justiça provas de que ela ameaçava também essas testemunhas de vingança. Caso fosse, não tivesse sucesso, ou caso fosse condenada, como foi agora há nove anos, que ela iria se vingar. O Ministério Público chegou a pedir a prisão dela, mas as informações não foram suficientes, então ela aguarda em liberdade. Então, essa situação dessa investigadora na cidade de Araçuaí, Nicomédias, e nós vamos continuar acompanhando o caso. Porque, no ano passado, quando ela foi afastada das atividades profissionais, nós divulgamos aqui, eu me lembro muito bem disso. E a gente está acompanhando esse caso. É mais um passo que a Justiça dá para essa situação na cidade de Araçuaí, Nicomédias. Falei, estando em liberdade, né, Fantônia? E, certamente, aí, quando empetrar algum recurso, ela vai permanecer em liberdade até que esse recurso, então, traga uma decisão final aí a ser cumprida na comarca. Obrigado, viu?